Violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia, série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Neuton César e acompanho agora Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Hoje vamos falar sobre a Constituição de 1988. Para falar sobre o assunto recebemos o doutor Francisco Rezek, que em sua carreira jurídica, atuou como procurador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, chanceler da República e juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Ministro, é um prazer imenso, uma honra muito grande recebê-lo aqui, onde estamos fazendo aí essa série Direitos Humanos e Democracia. Sou eu que lhe agradeço, Neuton. É um prazer estar aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Cidadã, ou simplesmente Constituição de 1988, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Foi a sétima Constituição do Brasil desde a sua independência em 1822 e a sexta do período republicano. Participaram da Assembleia Nacional Constituinte 559 parlamentares. Ministro, o que significa para o Brasil que saía de um período conturbado, politicamente falando e dando de presente esse documento para todos os brasileiros e brasileiras? Veja, algumas Constituições foram feitas no passado por constituintes independentes e bem intencionadas, Mas nenhuma Assembleia Nacional Constituinte foi tão pluriforme, foi tão variada na sua composição e tão absolutamente capaz de representar todos os segmentos da sociedade brasileira, todas as vertentes do pensamento dos brasileiros como nação, como povo. Os trabalhos da Constituinte também foram bem conduzidos sob a relatoria de juristas como o Bernardo Cabral, como o Nelson Jobim e outros tantos. É claro que não se podia ter evitado aquilo que se considera o único grande tradicional defeito da Constituição do Brasil, desde a Carta da Primeira República, pelo menos, e que a extensão superlativa é um documento grande demais. Muitos tratam isso com humor, dizendo que a nossa Constituição lembra um catálogo telefônico. De fato, ela está entre os maiores textos constitucionais do mundo em todas as épocas, mas não havia como evitar que acontecesse isso. Eram muitas as ideias que todos desejavam que aparecessem ali de algum modo, e todos podem crer numa coisa, o que a Constituinte peneirou, filtrou, fez cair pelas tabelas, foi muito mais do que o que acabou aparecendo. Enfim, havia ideias, primeiro descabidas numa Constituição, normas capilares, normas muito insignificantes, que não tem cabimento num texto constitucional. Entre as incontáveis propostas e sugestões que a Constituinte recebeu na época, havia idiotices também de variado tamanho, tudo isso foi, enfim, jogado fora para se produzir, afinal, um trabalho seletivo, correto, digno daquele momento da vida política brasileira, mas, ao mesmo tempo, sem que se tenha podido reduzir mais a sua extensão. Enfim, ela saiu grande, mas não havia outra saída. Ministro Rezek, na sua avaliação, foi bom ou foi ruim desse modelo, ou, no final, ela realmente ajudou em vários processos da democracia brasileira? A Constituição de 88 criou vários mecanismos novos em vários setores da vida política, social. O que falta na Constituição de 88 é um enquadramento da política brasileira em padrões modernos destinados a evitar a corrupção, todos os desvios de conduta no processo eleitoral. Sim, é por isso que se fala tão firmemente, nos últimos tempos, em reforma política. A reforma política é por isso. É porque a Constituição saiu deformada no que concerne a organização, sobretudo do processo eleitoral, da formação do poder, financiamento de campanhas, sistemas de voto. Mas, houve várias inovações interessantíssimas do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos humanos elementares, das minorias, das minorias. A questão indígena foi tratada de modo exemplar. E a Constituição fez também alguns anúncios que, infelizmente, não se materializaram no curto prazo, nem no médio prazo, como a questão da reforma agrária. Nós ainda temos aspirantes à terra desejosos de trabalhar nela e de trabalhar honradamente por havê-la recebido da reforma agrária e não invadido e não, enfim, de algum modo ocupado por sua própria conta. Mas o governo não tem sido, ao longo desses 30 anos, 30 anos, não tem sido eficaz em promover a reforma agrária, de modo que ainda existem terras improdutivas concentradas nas mãos de proprietários que absolutamente não estariam injustamente lesados se perdessem essa terra em favor daqueles que querem trabalhar nela. E outra coisa que também está exemplarmente disciplinada pela Constituição e por leis que se lhe seguiram é a questão da preservação ambiental. E aí, já por uma questão também de execução, mas de execução mais logística em ponta de linha, a questão do policiamento, a questão da repressão, o governo não tem conseguido fazer com que se elimine esse flagelo que é a devastação da floresta, que é a corrupção das comunidades indígenas por aventureiros de toda espécie, por garimpeiros totalmente ilegais naquilo que planejam e naquilo que fazem. Os próprios estrangeiros. É. E, enfim, nós temos, a verdade é essa, Newton, nós temos uma Constituição e uma ordem jurídica de um modo geral bastante corretas, mas o Brasil não tem tido sorte, não tem sido feliz no que concerne a, primeiro, a um enriquecimento coletivo que permita que as pessoas se sintam bem na atividade legítima que lhes proporcione o pão à custa do seu trabalho. Esse é o ponto. Daí tantas vocações criminosas, o crime comum no Brasil chegou a proporções assustadoras. Poucas vezes lá fora algum país terá vivido um clima de tamanha insegurança no que concerne ao crime comum. E, às vezes, me ocorre a ideia de que o criminoso comum é apenas alguém que, não encontrando outras oportunidades e vendo no poder público um mau exemplo, decide seguir esse exemplo. O mau exemplo do poder público é o primeiríssimo dos fatores de degradação do tecido social. As pessoas que já não têm muitos escrúpulos perdem totalmente o pouco que têm em matéria de escrúpulos e saem para a atividade criminosa na medida em que algumas pessoas na cúpula da política do país convencem o povo em geral de que o crime compensa. Isso é a pior das pragas. Nessa sua colocação, eu tenho um questionamento que é a questão, por exemplo, atualmente, o que ela representa diante de um novo cenário político de extrema polarização. Porque aí você vê uma crise idêmica na política brasileira e, nesse cenário, como a Constituição pode atuar. Fala-se até já em alteração. Mas, veja, a polarização que hoje atingiu o Brasil nesses últimos meses, nesses poucos últimos anos, não é um resultado de algum defeito da Constituição ou da ordem jurídica. Nós chegamos, por força das circunstâncias, a uma situação de antagonismo, como se fosse uma rachadura no povo brasileiro. E vemos famílias divididas, vemos amigos de infância que já não se olham, vemos companheiros de trabalho que não se toleram por força da exacerbação dos sentimentos em matéria política neste momento. Isso é péssimo, mas não tende a durar. Isso acaba. Se não no curto prazo, no médio prazo, isso acaba. Acredito que pode... Acredito que sim. O que mais me preocupa é o fato de não termos identificado. Eu gostaria que, a essa altura, tivéssemos identificado algumas candidaturas fortes e idôneas, tanto na esquerda quanto na direita e no centro, e o povo brasileiro pudesse fazer a sua opção. Mas parece que as coisas estão diluídas o bastante para não se ter uma ideia. Eu dizia isso outro dia numa conferência. É uma insegurança tão grande, é uma bruma tão grande pousando sobre o nosso futuro imediato, que nós nem sabemos o que pedir a Deus. A dúvida é grande demais sobre aquilo que quereríamos que acontecesse para sairmos dessa situação. E a gente continua com a série Direitos Humanos e Democracia, recebendo hoje o doutor Francisco Rezek, que em sua carreira jurídica atuou como procurador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, chanceler da República, e juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. A Constituição de 1988 marcou o início da nova era democrática no Brasil e ficou caracterizada pelo seu caráter cidadão, por afirmar a legitimidade dos direitos civis e políticos no país e o papel do Estado em garanti-los aos seus cidadãos. Ministro, o senhor, questionamento inteiro, falava sobre a Constituição, que ela pensou em muita coisa, direitos humanos e tal, e eu queria ouvir do senhor exatamente quais as principais características nas áreas como direitos trabalhistas e direitos humanos, que o senhor até já fez uma referência que foi importante. E o senhor pode ficar à vontade em querer citar outros trechos da Constituição que privilegiam essa questão social no país. Sim, os direitos trabalhistas são assegurados desde cartas anteriores, eles estão melhor costurados agora e, sobretudo, a Constituição de 1988 armou o Ministério Público, o Ministério Público geral e o Ministério Público especializado, por exemplo, do trabalho, com instrumentos de ação e de controle que são extremamente eficazes. No que concerne aos direitos humanos básicos, em geral, direitos humanos é uma expressão um tanto ambígua, você poderia compreender toda a ciência do direito como um conjunto de direitos humanos, porque é a seres humanos que a coisa toda se refere. O direito não é uma ciência construída para proteger minerais ou seres inanimados, em geral, ele visa proteger o ser humano na sua boa convivência com o mundo animal e o mundo vegetal e toda a história natural do planeta, sem nenhuma forma de destruição que possa ser lesiva aos interesses da raça humana. Bom, quanto aos direitos humanos elementares, aqueles que estão na Declaração Universal de 1948, esses a Constituição do Brasil não apenas prestigia, mas ela leva a extremos de detalhamento. Por exemplo, a Declaração de 1948 fala que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. O Brasil cuida da questão da nacionalidade na própria Constituição, não são todos os países que fazem isso, e cuida com todo detalhamento, garantindo a nacionalidade brasileira a qualquer pessoa que nasça, ainda que acidentalmente, dentro do nosso território e também aos que nascem lá fora de pai ou mãe brasileira. Aliás, a esse respeito, veja uma coisa curiosa, a igualdade entre o homem e a mulher para habilitar um e outro a transmissão da nacionalidade ao filho nascido no exterior, por exemplo, é algo velho no direito brasileiro. Nós já conhecíamos essa igualdade no começo do século XX. Algumas grandes democracias, como a França, só chegaram a isso nos anos 70, ou seja, ontem praticamente. Enfim, o direito brasileiro foi precoce em muita coisa, andou mais depressa do que o direito de muitas nações de primeiro mundo. Inclusive na comunicação, porque hoje você acompanha, por exemplo, o Sessão Judiciário, que inclusive é proibido. Lá fora não é. É outra peculiaridade nossa. Alguns acham que isso não é bom, porque incentiva os egos e... Eu não acho. Isso é bom, né? É uma coisa boa. É uma coisa boa. Se estão fazendo alguma coisa de exagerado ou de errado, eles que se disciplinem. Mas não se vai tirar do povo brasileiro o direito de assistir aquelas sessões e ver a argumentação a qual eles se entregam, por conta do fato de que um ou outro, justamente por essa visibilidade, pode às vezes, enfim... Pressionar. Não proceder como seria exemplar. Mas, enfim, é uma característica nossa. Em todos os outros países do mundo e também nos tribunais internacionais, como o da AIA, o debate é secreto, é a portas fechadas. E o tribunal só se reúne a portas abertas para ouvir os advogados das partes e depois, lá no fim, para ler a sentença, para ler a decisão. Mas não se assiste a nada daquilo que se passa dentro da Corte Suprema Norte-Americana, da Corte da AIA, do Tribunal da Austrália, do Tribunal de Sri Lanka, de qualquer lugar do mundo. Eu acho que o nosso sistema não é mau. É bom que as pessoas possam acompanhar o debate. Mesmo que isso leve a uma exposição extrema do tribunal. Qualquer espectador vê lá cada cara feia, cada palavra mais exagerada, cada destempero, cada muxoxo, cada sorriso, enfim. Isso expõe os tribunais. E, sobretudo, o Supremo, que é o mais assistido, é óbvio. Mas é irreversível, isso não vai mudar. E, em última análise, é uma coisa boa. Inclusive, ministro, fala-se muito que é mais fácil a gente saber o nome dos ministros, os 11 titulares aí do Supremo Tribunal Federal, do que os 11 da seleção brasileira, né? Virou, entrou no cotidiano das pessoas. Isso, na sua avaliação, isso é importante, né? Para a sociedade brasileira, que ela tenha uma participação mais ativa. Isso é bom. O protagonismo é um tanto excessivo nesse momento. Mas, veja, não é algo que se projeta para um futuro, enfim. É bom que as pessoas conheçam esses magistrados, até porque são muito poucos. Nós temos uma autêntica Corte Suprema, inspirada no modelo norte-americano. Lá são nove, aqui são onze. E tomam decisões, enfim, que têm muito a ver com o próprio exercício do poder. São poucos os países onde, como aqui ou nos Estados Unidos, juízes podem anular atos de governo de qualquer nível e podem até mesmo ignorar ou anular leis do Congresso Nacional em nome da Constituição. A Constituição de 88, na realidade, deu uma prerrogativa ao judiciário que o faz participante possível, não necessário, mas participante possível de decisões, assim, que, em princípio, são decisões de governo ou decisões de legislatura. Não são decisões para serem tomadas por juízes. Mas aí, o protagonismo atual do Supremo tem muito a ver com a crise da classe política. A classe política, no governo e no Congresso, mergulhou no mais fundo do poço do descrédito. E, por causa disso, por causa disso, pede-se socorro à justiça para tudo. Os próprios integrantes da classe política pedem socorro à justiça a todo momento. Eu estou vendo que... Costumo dizer que me falta ver o momento em que um deputado ou senador vai atravessar aquela praça em Brasília para se queixar ao Supremo de que o presidente da mesa lhe fez cara feia ou não tomou em consideração seu projeto de lei. Só falta isso para chegarmos a uma situação caricatural. A famosa judicialização. É, há uma judicialização de tudo hoje. De tudo. E isso é um resultado da crise de credibilidade da política e, felizmente, não é uma coisa que vai durar. Eu tenho a impressão... Se Deus nos ajudar e, dessas próximas eleições, sairmos com um Congresso melhor formado e com um governo idôneo, essa migração para resolver as coisas do tapete judiciário vai terminar. Vai terminar e o Supremo vai poder se consagrar àquilo que é próprio dele e que já é muita coisa. Falando ainda nessa questão, eu lhe pergunto com relação à questão da Constituição. Haveria necessidade de fazer uma alteração pelo Congresso Nacional ou do jeito que está é o suficiente, só precisa pôr em prática alguns pontos da Constituição. Exato. É uma questão de implementar aquilo em que a Constituição anda dormente nesses anos. As propostas, veja bem, as propostas, Nelton, de reforma da Constituição, de emendas à Constituição em geral, têm sido, sobretudo as propostas de revisão constitucional, ampla, têm partido, em geral, de setores mais conservadores que acham que a liberalidade e a progressividade excessiva, o progressismo excessivo da Carta de 88 tem conduzido as coisas de um modo impróprio e causado vários problemas, por exemplo, para a atividade econômica, etc. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Tudo é uma questão de aplicar, interpretar. Vários dos meus colegas já aposentados no Supremo, outros ainda em exercício, têm consciência perfeita disso. Tudo é questão de implementar com sensatez a Constituição que temos e que foi votada em 88. Se não a traímos, se não a ignoramos, ela não precisa de reforma. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, quais seus comentários sobre esse artigo? Acho que os ouvintes do nosso programa e também do Maranhão e também do Brasil inteiro gostariam de saber o que o senhor pensa sobre esse nosso artigo. Ele diz as coisas com muita propriedade, mas não diz tudo. Na realidade, a ordem jurídica brasileira garante até um pouco mais do que isso. Por exemplo, os estrangeiros não residentes. Aí fala-se dos brasileiros. Sim, os brasileiros, que estão em sua maioria aqui, alguns lá fora, têm inúmeros direitos perante o Estado brasileiro. Agora, os estrangeiros, não apenas os residentes, mas os transeuntes, os efêmeros, os forasteiros passantes, também têm uma série de direitos de acesso à justiça, de proteção legal. Pouca coisa é aquilo que um estrangeiro não residente não pode fazer. Mas, enfim, ou seja, esse artigo diz as coisas, mas ele as diz ainda mais timidamente do que poderia dizer, já que esses direitos são assegurados no Brasil a todos, incluídos aí os estrangeiros não residentes, quando de passagem pelo nosso país, e que têm direito a uma ampla proteção no que concerne, sobretudo, aos seus direitos humanos elementares, um dos quais é o acesso à justiça, em caso de lesão causada por quem quer que seja aqui, no domínio privado ou no setor público. E eu lhe pergunto qual é a relevância desse artigo para os brasileiros? Eles se sentem tocados por esse artigo? Sim, porque desse artigo resulta o fato de que eles não são necessariamente residentes no Brasil para serem protegidos. O brasileiro será protegido pela ordem jurídica brasileira, ainda que esteja fazendo turismo na Itália ou que esteja trabalhando temporariamente no Japão ou no Iraque como havia alguns nos anos 90. Enfim, essa proteção do Estado brasileiro aos interesses dos brasileiros alcança aqueles que estão longe da pátria em qualquer circunstância e por mais breve que seja essa permanência no exterior. Qual a situação do Brasil na promoção dos direitos humanos? A gente falou bastante aqui, achei muito interessante em toda a sua fala a questão dos direitos humanos e qual é a real situação do Brasil na promoção desses direitos? Haja visto que a gente tem observado o índice o senhor falou sobre isso a questão da violência nós temos um problema político institucional no país parece assim uma visão de desordem mas nós temos uma constituição que o senhor falou que uma das que tu falaste que era uma das mais belas do mundo no sentido que garante muitas coisas mas como é que está o Brasil nesse sentido? Eu vou lhe dizer uma palavra Deuton sobre o que é a opinião pública várias pesquisas algumas muito recentes outras um pouco mais remotas no tempo indicam que o brasileiro comum o brasileiro médio o homem do povo a mulher do povo quando consultado sobre a expressão direitos humanos e sobre o que acham daquilo que eles chamam de a turma dos direitos humanos essa opinião é marcadamente negativa porque na opinião do homem comum isso não é só no Brasil mas acontece acentuadamente no Brasil de hoje na opinião das pessoas comuns das pessoas normais das pessoas de bem parece que os ativistas dos direitos humanos estão mais preocupados com a garantia dos direitos de ordem penal do preso do condenado do acusado do suspeito e portanto daquele que de algum modo ofende a lei do que com os direitos humanos das vítimas isso você ouve a todo momento de brasileiros de norte a sul do país os ativistas parecem não preocupados em absoluto com os direitos humanos das vítimas eu acho que eu acho que isso pode ser um pouco injusto não é que eles não estejam preocupados com os direitos humanos das vítimas mas é que o estado é o principal responsável por punir aquele que faz vítimas e os ativistas então consagram a maior parte do tempo e da energia que tem para se assegurar de que o estado não vai exagerar na punição daqueles que ele estado tem o direito de punir porque violaram direitos humanos de outras pessoas mas de fato eu me sentiria mais confortável se os ativistas do Brasil contemporâneo se consagrassem um pouco mais ao cuidado com as famílias por exemplo das vítimas de homicídio e de outros crimes sobretudo porque são famílias em geral pobres são famílias enfim desvalidas de maiores recursos o homem abastado a família eirada o topo da sociedade o topo da cadeia alimentar essa gente nunca será vítima de crime nenhum eles se protegem eles se guarnecem de segurança talvez os ativistas dos direitos humanos deveriam se lembrar devessem se lembrar de que são pessoas dos extratos mais básicos da sociedade mais simples que são as vítimas preferenciais é da classe média para baixo que você encontra as vítimas do cotidiano brasileiro da criminalidade violenta do estupro de toda forma de abuso do homicídio da lesão corporal grave então quem sabe se não deveriam pelo menos dar um sinal de vida no sentido de provar que estão atentos também a essa gente e não só os direitos humanos do acusado do réu daquele que praticou o ato o estado brasileiro também ele 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 tem sido ausente na sua avaliação também com relação a essa questão dos direitos humanos como é que o senhor não ele faz o que pode ele faz o que pode o que o estado brasileiro não tem conseguido e o rio de janeiro é a prova mais dramática desse fato né o que o estado brasileiro não tem conseguido é organizar-se suficientemente para enfrentar a criminalidade violenta que é muitas vezes associada ao tráfico de drogas mas também quando ela não o é e ela se faz puramente por interesse material o ladrão avulso não integrante de nenhuma quadrilha não integrante de nenhum esquema de poder em todas as situações seria conveniente que o estado se aparelhasse melhor e ele não tem conseguido tudo tem sido tentado e infelizmente o sucesso é muito precário é muito relativo olha agora o rio de janeiro sob intervenção federal na segurança né contando com tudo aquilo que o estado pode oferecer incluir daí a presença do exército brasileiro ao lado das forças estaduais até porque se conhece um direito sim e consegue-se veja bem consegue-se alguma coisa mas é pouco perto do tamanho da criminalidade da audácia do crime organizado ministro estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu queria encerrar lhe fazendo um questionamento e em seguida seus agradecimentos finais aqui na nossa série direitos humanos e democracia sobre o foro privilegiado o senhor tem um conceito já formado o que o senhor pensa sobre isso e se isso ajuda a nossa democracia se isso ajuda ao Brasil ser visto de forma internacional com outros olhares é por várias razões que o Brasil ganhou lá fora a fama de país da impunidade não é só por causa do foro privilegiado de resto o foro privilegiado veja bem ele foi inventado no passado não exatamente para privilegiar pessoas mas para evitar por exemplo que um juiz de primeiro grau tivesse que ter no banco dos réus diante dele uma pessoa cujo poder por conta da função parlamentar da função de governo etc pudesse de algum modo intimidá-lo era mais ou menos para isso e já houve até casos célebres de homicídio em que o réu sendo um promotor de justiça um magistrado alguém assim pediu para não ser julgado pelo foro supostamente privilegiado que seria o tribunal de justiça do estado porque queria o tribunal do júri achando e achando com razão que no tribunal do júri popular ele teria mais chances de absolvição do que se fosse julgado pelo pelo tribunal enfim a ideia era originalmente essa era garantir um foro de alto nível para a pessoa ocupante de um cargo político também de alto nível mas sobretudo para poupar o juiz de primeiro grau de ter que se sentir intimidado pela carterada de um réu ilustre hoje em dia Nilton nenhum juiz de primeiro grau se deixa intimidar por ninguém então a coisa já não faz sentido ela está caindo ela está desabando a cada semana desaba um pedaço desse castelo e isso não tem futuro foram privilegiados não tem futuro ministro seus agradecimentos então eu lhe agradeço por ter me ouvido por ter encaminhado tão bem essas questões Nilton e espero que esse evento relacionado aos 30 anos da declaração da constituição do Brasil e a essa altura estamos há bem mais tempo do que isso na declaração universal dos direitos humanos espero que isso seja bem sucedido já que foi tão bem programado pela universidade do Maranhão e pelos seus professores ministro eu que lhe agradeço mais uma vez a sua visita no nosso estúdio para falar sobre um tema tão importante que é os 30 anos da nossa constituição eu lhe agradeço conversamos com o doutor Francisco Rezek com coordenação de Marcos Belfort edição de áudio de Andros Rodrigues produção de Adriana Menezes e a colaboração de Kessia Carvalho eu sou Nilton César e agradeço a você pelo carinho da companhia até o próximo programa até lá Tchau